Que mulher rei A casa é minha Você quem vai embora Já pra sala é da tua mãe Fecha o meu colchão Ela é torna a arte de penteleiras E a é campeã do mundo A ravela tá aqui Eu nem reparei que a lua Divino minha A doida tá me beijando a horas Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me dizes o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho, aguenta Quem mandou você gostar do quê? Dessa mulher de paz Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente A beijo bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Acende Até sem nos dá pra descartar o lençol Fazendo com tudo É pena eu sei Amanhã já vale a se aguente Que lá vem junto de ti Complicada e perfeitinha Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz